A suposta família é passando os produtos pelo caixa. O carrinho está cheio, mas a discussão começa quando a atendente diz que o cartão está bloqueado. Na conta, quase 600 reais em compras. Foi a última tentativa de aplicar o golpe antes da prisão. O trio já estava sendo monitorado. Essa quadrilha, ela clonava os cartões de crédito de clientes do Hortifruti na Barra da Tijuca e usava esses cartões aqui na Zona Sul e no Grajaú também. Fagner Miguel Santos de Lima, de 26 anos, Marisa Pena Carneiro, de 55 e Francisco Jorge dos Santos, de 56 anos, foram presos em flagrante. A polícia civil investiga agora se houve conivência de funcionários na clonagem dos cartões. Pelo menos seis pessoas já foram ouvidas e disseram que foram vítimas do bando. O prejuízo passa de 4 mil reais em três lojas diferentes. Com o trio foram apreendidos cartões de crédito, celulares e mais de 500 reais em espécie. Os três serão indiciados por tentativa de estelionato, formação de quadrilha e corrupção ativa, já que, segundo a polícia, ofereceram propina para não serem levados para a delegacia.